Fora a Madame Renata, Madeleine Rouge, vai chegando Lady Lucy. Lady Lucy, a linha no quinto box, colocada. E vamos a partida, quinto par e pódromo da gávea. Tudo pronto? Atenção, foi dada a partida para o quinto par, o partido é excelente. Lá por fora, a Madame Renata toma a ponta, mais aberta, Madeleine Rouge, avança, avança por dentro, Final Edition, junta a cerca interna, astuciosa, pisar os oitocentos. Madame Renata tem a ponta, um corpo inteiro, Madeleine Rouge em segundo, Lenaim em terceiro. Na quarta colocação, destaque do campo, contorna a curva chegada, entram pela reda final, junta aos paus, Madame Renata tem ao seu lado, Madeleine Rouge, Lenaim em quarto, em terceiro, astuciosa, em quarto, bem aberta, destaque do campo em quinto, Final Edition, quarenta em sexto, pisar a seta dos trezentos, do vencedor na ponta, a Madame Renata, com bolachinha up, saltirando a tordilha, com três e quatro, Madeleine Rouge e quarenta em segundo, alô, Leleu e Bruninho, essa eu vou falar, hein? Vamos pegar só na ducha, ela tá aparecendo, a requebra hoje, a Madame Renata, um dia inteiro, lá por dentro, Madeleine Rouge em segundo, cruza uma faixa final, primeiro para a Madame Renata, Madeleine Rouge, astuciosa, até a última colocação, para a Lady Lúcia, não somos a vitória, e muito fácil, para a Madame Renata. É, confirmou que eu esperava dela na última, Fernandinho, na última ela pegou uma Valdemossa pela frente.